Olá você tá no ar o programa questão de ordem nesta quarta-feira abraçando a nossa grande audiência aqui na TV Assembleia e você também que nos ouve na FM Assembleia FM Aless 90 e 6,7 estamos voltando com os programas inéditos aqui nos nossos horários habituais você que também nos acompanha no nosso canal no YouTube hoje o meu convidado é deputado estadual do pessoal presidente da Comissão de Direitos Humanos da Dania da Assembleia presidente do Comitê de Prevenção ao Combate à Violência e presidente do escritório Frei Tito de de Alencar de Advocacia Popular também da Alessia deputado Renato Roseno está aqui comigo o deputado ele participou de um evento denominado Estocolmo Criminology Simpósio um simpósio de criminologia que aconteceu em Estocolmo capital da Suécia O deputado inclusive hoje agora pouco ele participou de um evento que entregou o título de cidadão cearense ao ministro dos direitos humanos Silvio Almeida ele vai falar também deste assunto e também sobre a inauguração do escritório Frei Tito será sexta-feira agora dia 5 na cidade do Cato vamos falar também de questões de meio ambiente e outros assuntos correlados aqui no programa deputado Renato Roseno aqui comigo é sempre bom quando ele vem aqui ao programa deputado tudo bem deputado alegria recebê-lo Bom Renato primeiro eu queria aqui registrar de público né esse é o primeiro questão de ordem depois do terrível incêndio que destruiu o nosso plenário aqui a casa então eu quero aproveitar aqui a audiência para agradecer mais uma vez os servidores da casa né mas muito especialmente os bombeiros militares aqui da casa e do estado do Ceará né que entre 5 e 6 minutos conseguiram controlar a situação Prontação dos bombeiros É então mas eu quero me solidarizar né assim com todos os servidores da casa houve pânico eu estava na eu estava do lado do plenário né estava ali na no complexo das comissões falando de prevenção à violência esse é um tema né que estrutura muito da minha agenda para as equipes do preview e quando houve né veio aquela aquela coluna de fumaça e todos nós ficamos em pânico então eu quero agradecer de público aos bombeiros ontem foi o dia do bombeiro Então eu quero agradecer aos bombeiros quero agradecer aos servidores da casa a vocês todos aqui que fazem um complexo de comunicação da casa também rádio tv agência de notícias site então para nós foi um acho que foi um drama né eu tenho uma relação com a assembleia muito muito forte né eu entrei aqui como assessor na década de 90 depois fui para a sociedade civil depois fui para o serviço público voltei agora como parlamentar né tô no terceiro mandato então tem uma relação muito afetuosa com a casa com servidores aqui que me conheceram quando eu ainda tinha vinte e poucos anos quando eu era assessor parlamentar né Eu acho que eu li conheço mais ou menos dessa época dessa época também né É verdade eu sou já na sua militância centro de defesa da criança da adolescente do SEDECA associação nacional do centro de defesa e eu quero aqui me associar as palavras do deputado Renato pelo trabalho maravilhoso do corpo de bombeiros que agiu em continente inclusive claro que houve pânico é natural isso né E uma boa notícia é que o nosso plenário 13 de maio icônico espaço da democracia do estado do Ceará se Deus quiser vai estar entregue ao povo do Ceará com novo 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 tudo novo talvez em setembro né a informação que se tem né É a informação que o engenheiro devemos estar recebendo um novo plenário A informação que o engenheiro nos deu ontem é que estão trabalhando a partir de hoje né 24 horas por dia para reestabelecer o plenário como você disse assim é patrimônio do povo cearense tem né tem 50 anos o edifício é e é também uma obra arquitetônica importante né É um plenário redondo no sentido de que é o arquiteto privilegiou exatamente essa ideia né da da do do meio circular para fazer o debate né Deputado Renato Rosenda aqui eu antes de eu entrar na pauta eu queria que só registrar deputado que o senhor sempre disse que o senhor pertence a um partido que é pequeno etc Mas é um partido que tem uma posição incoerente nas questões eu sempre digo isso eu digo o senhor inclusive o nosso trato pessoal E eu estou olhando aqui a sua história política e é importante registrar que mesmo com toda dificuldade mais fruto da sua militância da sua coerência da cidade do senhor defende Por exemplo o senhor teve mais de 11% quando disputou a prefeitura em 2012 Isso é significativo o senhor foi eleito com 59.887 depois reeleito com 74.174 votos E reeleito mais uma vez com mais de 83 mil 83 mil e 62 votos sendo o décimo mais votado com toda a dificuldade né de um partido que é um partido ideológico etc Então isso é significativo porque mostra que a sua militância a sua coerência e eu conheço muitas pessoas que sempre pugnam em acompanhá-lo porque sabem do trabalho que o senhor vai desempenhar Isso é muito bom quando um deputado desperta no eleitor a certeza do que ele vai fazer Bom primeiro eu quero agradecer de fato eu fui a segunda melhor votação de Fortaleza para deputado estadual Quero agradecer muito eu tenho dois princípios que a gente não pode renunciar a determinadas tarefas públicas Porque renunciar a tarefa pública hoje no Brasil é renunciar a possibilidade de transformar o Brasil E a outra é que a autoridade não vem de cargo né ela vem do serviço Então eu acho que é muito importante né toda a nossa equipe nosso partido né a nossa organização política Tá muito voltada para isso para manter coerência para saber o lugar certo na história o pessoal ele não arredou Veja nesses 17 anos do pessoal ele se posicionou historicamente né nos momentos chaves da sociedade brasileira do lado certo da democracia da justiça social da coerência né Muitas vezes isolado não é não não necessariamente né é um lugar confortável o lugar da da coerência É um lugar que também gera desconforto gera alguns isolamentos mas a força vem da coerência né E eu espero que a gente possa dar uma contribuição para a sociedade brasileira Nós estamos num momento né assim eleição francesa O pessoal vai falar o pessoal vai estar apresentando um pré-candidato exatamente para apresentar a sua visão Nesse momento da disputa na eleição em Fortaleza e o senhor ia colocar aí vai colocar quer dizer A França no primeiro turno demonstrou um crescimento extraordinário da direita da extrema direita Inclusive uma derrota pessoal do presidente Macron É ele ficou em terceiro né bom eu acho que a extrema direita é hoje talvez uma das maiores ameaças à democracia né Ela prega ódio violência né várias discriminações e preconceitos né supressão de direitos Tanto de supressão de direitos políticos olha o que está acontecendo na Hungria Supressão de direitos sociais né é o que está acontecendo em algumas partes do mundo tem Aqui no Brasil a extrema direita ela estava sintetizada no bolsonarismo E ela é indiscutivelmente a grande ameaça à democracia né E ela tem diferentes discursos né que que tentam ganhar o eleitor né Por exemplo na Europa é um discurso anti-imigrante né Aqui no Brasil é diferente aqui né é diferente é exato No Brasil como a migração não é um problema para o a economia brasileira para a sociedade brasileira né Ele é já o discurso é outro né tem no Brasil são quatro grandes móveis né Quatro grandes pilares que a extrema direita se utiliza muito né O de força e ordem a ideia de combater a insegurança urbana né com força com a ideia de força violenta né Supressão de direitos para em tese né ativar a economia o que é um grande engodo né Ou seja a supressão de direitos não ativa a economia né o que ativa a economia vai ser mais atividade econômica mais investimento Para nós é muito importante Há também né toda uma manipulação de discussões corrupção que ele se mostra como né os vestais da política o que não são né As joias do Bolsonaro dizem muito muito sobre muito sobre isso e um discurso reacionário Mas isso é muito também da fragilidade de uma parte da esquerda né que tinha esse discurso da corrupção Sim sim veja Lutar por diminuir a corrupção tem que ser uma luta de todos nós Não tem que ser patrimônio né Exatamente Ideológico de um de outro E ninguém é vestal nisso né tem esse detalhe Não é necessário ter controle social, transparência, mais regulação sobre os negócios públicos Mais controle da sociedade sobre a coisa pública É isso que né Exatamente É isso que tem que ser feito Agora é muito evidente né que a extrema direita ela cresceu a partir de um determinado ambiente que é o ambiente da internet A gente não pode fazer esse debate que nós dois estamos fazendo aqui sem levar em conta que o jornalismo profissional ele foi muito atacado pela extrema direita né O meio de comunicação profissional veja eu sou eu sou da geração que lia jornal né Eu ainda leio jornal Eu leio jornal eu leio jornal todo dia Mas a questão é que sim é a comunicação profissional o jornalismo profissional ele foi muito rapidamente corroído né pelo advento de redes sociais que geram nichos e bolhas de pensamento e de sentimento E que não tem são grandes monopólios que não tem transparência você não tem transparência do algoritmo né Verdade O que que o que você vê e o que você lê na rede social aparentemente é um acaso mas não é Agora detalhe Aquilo foi mostrado pra você por isso que o debate importante hoje no Brasil e no mundo é o debate como a comunicação profissional o jornalismo profissional e como as democracias contemporâneas lidam com o advento da internet e das fake news Agora eu passei inclusive eu sempre converso como jornalista com profissionais da minha época lá do curso o jornalismo e ele tá começando a se recuperar depois do impacto das fake news o jornalismo não pode querer combater internet com o jornalismo periférico jornalismo sem profundidade que o jornalismo cometeu um erro Caça clique pronto o jornalismo porque o jornalismo cometeu os grandes jornalistas foram praticamente demitidos das redações Isso contratou muito jornalista mais jovem porque o salário é menor Houve precarização E a precarização que o sindicato já falou muito isso é causou o que uma perda de qualidade brutal na informação produzida O repórter hoje sai da redação ele sai pra fazer vídeo não sei o que não sei o que não sei o que ele apura a maior matéria e fica uma coisa parece coisa de internet desses blogs dessas coisas e não é isso o jornalismo o jornalismo ele tem que aprofundar a matéria Ele 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 e a gente só combate fake news com verdadeira informação Agora o jornalismo se precarizou e abriu esse flanco Houve precarização houve precarização da comunicação houve proletarização dos jornalistas houve PJ ação PJ ação do jornalismo né Então e de fato assim veja o direito e o direito e o jornalismo foram os dois campos que pensaram o Brasil no início do século 20 Você tinha assim Aquela figura do grande jornalista que pensava o projeto pro Brasil né Lamentavelmente ela não existe mais Ou seja que ele falava o Brasil Por exemplo se você pega por exemplo eu tava lendo Eu tava lendo muito em razão inclusive da entrega do título ao ministro de Almeida Eu 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 li três livros do Luiz Gama Que ele era advogado jurista poeta cronista e um excelente tribuno de imprensa Ele falava por exemplo ele é eu li artigos dele agora de 1868 né Que ele publicou nos jornais de São Paulo defendendo em 1868 20 anos antes da abolição formal da escravidão Ele um homem negro né liberto que tinha tido acesso à educação ele defendendo a educação pública obrigatória Ou seja era portanto ele era o pensador intelectual negro pensando o Brasil pensando portanto lutando pela abolição lutando pela liberdade Dizendo o seguinte a educação é que vai libertar as pessoas a gente precisa desse tipo de Nós temos hoje o Helio Gaspera que eu gosto muito é profundo nas coisas Nós temos o José de Souza da Folha eu gosto muito Mas a gente já teve Carlos Heitor Cunha Nós já tivemos o Carlos Castelo Branco e não tá mais entre nós Quer dizer o jornalismo precisa de pensador eu concordo com ele E o jornal e a imprensa precisa discutir as questões aprofundar as questões Porque você só combate a fake news com a profundidade de análise Aí a gente volta ao começo Não com superficialidade Exato pronto Por que que a extrema direita cresce? Ela cresce numa narrativa fácil uma narrativa superficial né que cabe num tiktok que cabe ali num minuto e tal né Utiliza-se de um conjunto de preconceitos né muito rasos também né criando no criando na sociedade uma ideia de que É sempre a dicotomia o mal o bem o certo e o errado E mais do que isso né ou seja com pouco espaço para a profundidade para a diversidade né Ou seja por que que as nossas ideias são ideias mais difíceis de circular Porque são ideias mais complexas né a gente quer distribuição de riqueza De poder a gente quer uma democracia mais sólida respeito ao meio ambiente Projeto de nação A gente quer respeito à diversidade aos direitos humanos respeito às minorias Ou seja nós queremos uma sociedade mais complexa e que tenha direitos para todos E que tenha justiça social que tenha justiça ambiental O que que a extrema direita faz por que que ela cresce ela cresce dentre outras coisas desinformando Veja o né é agora na eleição francesa houve panfletos apócrifos com mentiras absolutamente fantasiosas e descabidas Que eram distribuídos dentro dos vagões de metrô parisiense Esse é um fenômeno que nós temos que enfrentar que existe A fake news não é um problema daquela porventura daquela pessoa que é de maneira não intencional Ela passou para frente a fake news não é só isso Existe uma fábrica portanto é um caráter industrial de produção de mentira Para intervir no ambiente democrático Por que que essa banda da extrema direita foi contra qualquer ideia de fazer uma lei para o uso responsável da internet Porque eles querem exatamente isso Eles querem um ambiente sem responsabilidade Sem regulação Sem responsabilidade porque regulação é responsabilidade Veja se você abrir uma lanchonete você tem que ter um conjunto de regulações para manter a saúde pública Ou seja, por que que uma grande plataforma não pode ter responsabilidade sobre aquilo que é veiculado Por exemplo, eu já fui vítima de ameaça de morte Eu entrei com três processos contra o antigo Facebook, hoje Meta Dizendo o seguinte, olha, esse conteúdo é um conteúdo que atenta a vida Eu ganhei os três processos O conteúdo foi retirado, mas o autor da ameaça não foi identificado Ou seja, isso é um problema do ponto de vista democrático Você sofreu uma ameaça à sua vida e não ter uma resposta adequada Porque a resposta da companhia é que tecnologicamente ela não poderia identificar o autor Isso não existe, não deveria existir, lamentavelmente existe Deputado Renato Rosendo aqui comigo, é sempre bom quando ele vem É por isso, não é? Porque a gente faz essas abordagens importantes para você que está nos vendo, nos está nos ouvindo Pela FM Assembleia Deputado, mas o senhor foi a Estocolmo Eu abri aqui o programa falando exatamente do Estocolmo Criminology Symposium É um simpósio de criminologia Em que chamou a atenção lá a violência armada no nosso Ceará Como é que foi o simpósio? Essa é a quarta vez O simpósio de criminologia de Estocolmo Ele existe há quase 20 anos Ele é promovido pelo Ministério da Justiça Já há 20 anos? Todo ano acontece, ele é o maior simpósio de criminologia da Europa Na verdade ele é um dos maiores do mundo Ele só perde em tamanho de participantes para o simpósio americano de criminologia Para o seminário americano de criminologia E a quarta vez só vai Desde 2013 a gente tenta apresentar trabalhos Antes inclusive de eu ser parlamentar Ele é promovido pelo Ministério da Justiça, sueco Que dentro do Ministério da Justiça mantém um Conselho Nacional de Prevenção ao Crime Isso é muito importante Veja, um país com indicadores tão baixos de crime Mantém uma instância nacional dedicada a prevenir o crime Isso para nós é um aprendizado Os países que reduziram o homicídio Eles preveniram o crime Fizeram metodologias de prevenção, de situação focada Integraram a segurança pública com várias políticas O policiamento com várias outras políticas Com várias metodologias E a desigualdade quase não existe também, né, deputado? Mas existe Detalhe isso aí Agora é claro que tem pobres, tem ricos Sim, a violência é o retorno da segregação Eu acho que essa frase é uma frase fundamental para a gente pensar a violência no Brasil Países segregados são países violentos São países muito violentos Agora, no nosso caso, do Nordeste Brasileiro Tem, de fato, um aumento nos últimos 15 anos dos indicadores de homicídio Esse aumento dos indicadores de homicídio deve-se, dentre outras coisas, à alteração da economia do crime Das rotas, da nacionalização Os grupos armados Os grupos armados locais, eles se nacionalizam a partir de 10, 12 anos atrás Essa nacionalização aumenta o número de armas em circulação Aumenta também a disputa e a presença desses grupos armados nos territórios que hoje, indiscutivelmente, são uma grande ameaça à vida democrática Porque controlam territórios Mas o que hoje a Europa enfrenta? A Europa enfrenta, por exemplo, o extremismo de direito violento Uma boa parte dos criminólogos europeus estão preocupados com o recrutamento de jovens por redes na subcultura digital Para o extremismo de direito violento Não à toa, um dia inteiro, o simpósio foi sobre isso E também do recrutamento de crianças e adolescentes E também, por exemplo, existem... Tem droga também no meio nesse negócio? Mas, na verdade, nesse caso, veja, no caso europeu, existem países da Europa Como a Inglaterra está diminuindo o número de envolvimentos de atos infracionais de jovens E em outros países há um crescimento É claro que quando a gente diz crescimento, é um crescimento, por exemplo Ano passado a Suécia teve 53 homicídios no ano inteiro Isso, se você for comparar com o estado do Ceará 53 homicídios no ano? No ano, no ano inteiro E isso é um grande debate Aqui no Brasil é por hora, né? Não, é um grande debate, né? Por exemplo, se você compara, né? Por exemplo, quando eu apresento Eu apresentei... Eu e o nosso cientista de dados, né? Eu tive a oportunidade desse ano também ter um cientista de dados da nossa equipe Que foi conosco, o Roger, né? Que ele é doutor em psicometria Ele apresentou a dinâmica homicídia no estado do Ceará E o trabalho do nosso comitê de prevenção Eu apresentei um trabalho sobre desfaccionalização E sobre a vida, né? E a letalidade de adolescentes que passaram por medidas sócio-educativas e altíssima letalidade, né? Então, por exemplo, quando eles... Havia outros latino-americanos... Havia vários latino-americanos Havia brasileiros, né? O coordenador nacional do SUSP estava lá O Major Mácio Havia criminosos do Brasil que fazem pesquisa em outros países também Havia também uma presença importante do México, né? Também... Nós não éramos os únicos latino-americanos, claro Esses encontros internacionais Uma presença muito forte, óbvio, de países europeus Todo mundo que quer enfrentar a violência Se utiliza de muita pesquisa De boa base técnico-científica De conhecimento Faz plano de médio e longo prazo Aposta em prevenção Aposta em metodologias de prevenção Portanto, não aposta todas as fichas Como o Brasil normalmente faz Só no aumento da polícia No aumento da polícia O enfrentamento armado, né? Ou seja, a repressão qualificada Ela é necessária, mas ela não pode ser a única saída Ela não pode deixar de acontecer, é bom que você diga Mas... Veja, se você tem um grupo armado dominando um território De maneira ilegal, brutal, violenta É óbvio que o Estado vai ter que se fazer presente De muitas dimensões Veja, segurança pública não é só policiamento E policiamento não é só policiamento ostensivo Então vamos pensar O policiamento ostensivo faz parte do policiamento Mas policiamento é muito mais É inteligência É prevenção É entender rotas e cadeias É compartilhamento de informação É investigação É responsabilização dos crimes Porque isso no Brasil é um problemão para nós E o policiamento está dentro da segurança pública E a segurança pública tem que necessariamente Dialogar com outras políticas Ela tem que dialogar com a prevenção primária para todos Com a prevenção secundária para aqueles mais A gente trabalha com três pisos de prevenção em violência A prevenção primária para todos Ou seja, quando você melhora a qualidade da cidade Toda, você diminui os indicadores de violência Isso no Brasil vai demorar um mínimo de 15 anos Não, a Colômbia é o grande exemplo A Colômbia, o México Como é o nome da cidade? Medellín é Medellín, Cali e Bogotá Por exemplo, Bogotá já teve 50 homicídios para cada 100 mil habitantes Você se lembra de um seminário internacional que teve aqui A época do Zezinho, que era o presidente E essa experiência foi relatada Agora há pouco, deputado Só para ilustrar Até para ouvi-lo mais Eu participei de um seminário internacional de segurança aqui em Fortaleza E até a Câmara realizou O ministro Flávio Dino veio Eu assisti a palestra do ministro Sensacional, por sinal E o ministro disse claramente Que para enfrentar a violência no Brasil hoje Esse nível de violência Ele foi muito bom o que o senhor disse Primeiro o seguinte Ele disse que tem que ter a repressão Não tem esse negócio de tirar a repressão Tem que ter a repressão Agora, uma série de medidas Preventivas Que o Estado não pode deixar de fazer E ele até falou O poder judiciário também tem que Porque hoje ele disse uma coisa interessante Quando você tira o cabeça de organização criminosa Você o identifica Você prende Você leva para a justiça Você o condena Você bota no estabelecimento prisional Acontece dois fenômenos Um, ele continuar comandando dentro do presídio O que é um absurdo Dois, a rota de comando da organização muda rapidamente E o crime continua Ele está preso Às vezes ele perde A prisão de cabeça Muitas vezes não resolve o problema Uma grande empresa capitalista Qual é o problema das organizações Amadas transnacionais? O Brasil erra Porque o Brasil tem que pegar a rota do dinheiro E cortar Cortar a rota do dinheiro Funciona como uma grande empresa capitalista Que explora o território De maneira brutal, violenta e ilegal E não tem regulação nenhuma Isso, ou seja Hoje eles têm empresas de fachada Lavando dinheiro no Brasil Inclusive essa jogatina aí De negócio que tem aí Eles estão dono Estão fazendo diversidade de atividades econômicas Exatamente Por exemplo Os territórios estão lamentavelmente sitiados por isso E quem sofre é a população mais pobre Exatamente É a que mais sofre Então vamos lá Então a gente tem que pensar tudo isso A gente tem que pensar o SUSP O SUSP foi A primeira ideia de SUSP Foi ainda do primeiro ano do primeiro governo Lula 2003 Que seria um sistema único de segurança pública Que tivesse união, estado, município Todo mundo sabendo no papel e na lei Qual é o seu papel Qual é a sua tarefa, a sua atribuição Com cadeia de financiamento E com lógicas de cooperação Como é o sistema SUS, saúde E como é o sistema SUS A União tem um papel O Estado tem um papel E o município também O município não precisa substituir o Estado O município pode dar uma grande ajuda No urbanismo social Na qualificação dos territórios Na promoção social, na prevenção O Estado entra O ministro disse no programa Que já é uma tese pacificada no Supremo Que as guardas Elas estão dentro do sistema de segurança Não, não só as guardas Eu vou mais além E podem inclusive atuar armado Não para fazer o papel da polícia É um outro tipo É o polícia muito ostensivo Tem que ser das PMs É o que está no 144 Pronto Isso aí está É o que está na Constituição E assim Eu defendo o que está na Constituição Agora eu defendo que o SUSP saia do papel E que ele de fato Vire uma política pública Muito bem estruturada O Mia Couto tem uma frase Que assim Tem muita gente que tem medo Que o medo acabe Por quê? Muita gente tem medo Que o medo acabe Claro Porque a violência O medo alimenta O medo alimenta controles E aumenta votos Tem a bancada da bala Ou seja Discursos fáceis De bandido ou bandido morto Ou seja Essas saídas Essas saídas Do populismo penal Como se o problema no Brasil Fosse falta de lei Ou falta de pena São falaciosas São falaciosas E tecnicamente Não se sustentam Então é importante pensar Que a violência É um fenômeno social Múltiplo Multidimensional Não há só violência armada Veja As maiores vítimas de violência São crianças, adolescentes Jovens, idosos, mulheres A casa Para milhares de pessoas No Brasil Não é um lugar seguro Isso é terrível Pensar Que a própria casa Não é só a rua Que é insegura A casa pode ser insegura Porque existe o abuso A violência familiar E até os espaços públicos Estão ficando inseguros Porque a gente imaginava Que um espaço público iluminado Com muita gente Inibiria a ação criminosa Aquela areninha no Barroso Provou que os caras Estão rompendo com isso É, mas por isso Que é muito importante O cara chegou lá E atirou a erro Matou crianças de 10 anos Uma coisa absurda Oito crianças feridas A pretexto de matar Supostamente alguém Que tem envolvimento Com drogas É, eu acho assim Eu só quero fazer uma pontuação Melhorar a qualidade da cidade É muito importante Veja Os conjuntos habitacionais Tem que ter Muita atenção Proteção Cuidado Relação com os movimentos Dos movimentos sociais Populares de habitação Nos movimentos Nos conjuntos habitacionais Porque, veja Quando você faz Um conjunto habitacional Com 5 mil pessoas Coloca pessoas De territórios diferentes Você não equipa Com nenhuma proteção social Nenhum equipamento público Na prática Você está Dizendo Para os ilegalismos Para os governos ilegais Tomarem conta do território Tomarem conta Então, assim O governo ilegal Ele só toma conta do território Quando o governo legal O constitucional Ele se ausenta Ele se omite Por isso é muito importante Aí não adianta chegar Só com A repressão Eu tenho que estar lá Com saúde, educação Assistência social Cultura, lazer, esporte Veja, a cultura salva vidas Verdadeiramente Cultura É território Tem muita cultura No território Agora, lamentavelmente Por exemplo Eu tenho uma lei Eu aprovei 53 leis 54 leis Já Nesses três mandatos Uma das minhas leis É sobre o agosto Das juventudes Que se aproxima Das culturas periféricas De jovens Hip hop Rap Dança Tem tudo no teatro Tem que ser ampliada Eu gosto muito De uma frase De um antigo Secretário de Educação Que dizia assim Onde você for Vai ter uma escola É o equipamento Mais próximo Nós aqui no Comitê de Prevenção Eu quero convidar O nosso telespectador E ouvinte Eu sei que também Estamos na rádio Eu quero convidá-lo Para acessar CadaVidaImporta.com.br CadaVidaImporta.com.br Nós temos O georreferenciamento De todos os homicídios E nós temos O georreferenciamento De todos os equipamentos públicos E a gente sobrepõe E sobrepõe Os assentamentos precários CadaVidaImporta.com.br Você vai lá Você vai ver isso Tem lá Monitoramento de homicídios Veja A escola Essa é outra lei minha Ela é um grande equipamento De prevenção Não só Pelo cotidiano escolar Mas por exemplo Nós temos uma lei Aqui no Ceará Que diz que toda escola Tem que ter um comitê De prevenção A violência Para identificar Sinais de violência Para comunicar Para ativar Exatamente É muito importante Então por exemplo Ainda não tem Infelizmente O olhar preventivo No Brasil Ele não é popular É uma demanda Da sociedade O gestor Essa é uma contradição O gestor Ele sabe Que ele precisa Ter atitudes De longo prazo Só que tem uma pressão social Que pede o curto prazo Então ele tem que ter O curto e o longo prazo Só que a sociedade Também tem que pedir O longo prazo Então é muito importante Qualificar a demanda social Porque de fato A trabalhadora Que sai Do trabalho À noite Vai para o ponto de ônibus E é assaltada E leva um celular E a diária dela Ela não pode esperar Ela tem que ter Uma resposta imediata O filho De 16 anos dela Que pode ser capturado Por uma facção Ele não pode esperar Ele precisa Por exemplo O trabalhador Que tem a sua moto Para trabalhar Tem que ter Resposta imediata Agora a resposta imediata Ela ganha Eficiência E eficácia Se ela é conjugada Com o médio E com o longo prazo É o que nós defendemos Não se investe pouco Em segurança no Brasil O Estado do Ceará Está com 4 bi E 300 milhões Em segurança Então em cima disso Lá em Estocolmo O pessoal não perguntou Não Deputado Rosendo Como é que se investe Tanto dinheiro E com esses resultados Tão assombrosos Em termos de violência Porque isso é uma contradição É a escala A escala dos problemas Eu sei que o Brasil é imenso O Brasil Cabe quanto a Suécia no Brasil A população inteira de um país É a população só de Ceará De Ceará Por exemplo Se você pega a população de Portugal É a população de Ceará E o Ceará É uma vez e meia Só o fato de ser um país grande Também não justifica Ser um país contra a violência Até porque Tem sim e não Sim é complexo E não porque está muito concentrado Veja O homicídio Ele nordestinou-se Nos últimos 20 anos Nos últimos 20 anos São Paulo e Rio Deixaram-se as grandes capitais Do homicídio Até os anos 2000 E nas duas últimas décadas Houve o que a gente chama De nordestinação dos homicídios E para o norte Amapá Mais recentemente Ceará Mais recentemente Nos últimos 5 anos Há um aumento No Pará E no Amazonas Também da taxa de homicídio Então você tem Norte e Nordeste Concentrando isso Isso se equipara Dentre outras coisas Aos mercados ilegais também Os mercados ilegais aumentam A sua presença Encontram territórios Muito desiguais Territórios que não tem Estrutura de política pública Há uma migração juvenil Das médias e pequenas cidades Para as grandes cidades Nesses estados O que é migração juvenil? Veja Tem uma expressão Que na demografia se usa Que é a quebra Da sucessão geracional É quando uma geração Não quer fazer o que a geração Anterior fazia Então por exemplo Aquela Aquele jovem Cujo pai Era do meio rural Ele tem ao longo das décadas Migrado para as médias E grandes cidades E ele demanda Ele demanda trabalho Educação Ele demanda Ele tem sonhos Ele quer Ele tem sonhos Veja o que Esses anos todos Nos ensinam Que eu trabalho com isso Qualquer jovem No meio urbano Ele tem três grandes Dimensões de desejo Reconhecimento afetivo E pertencimento Ou seja Ele quer pertencer a alguma coisa Ele quer ser gostado Ele quer ser reconhecido Autonomia Sobre a sua própria vida Ele quer ter autonomia Sobre a sua própria vida Inserção no mercado De consumo de massa Essas três coisas Têm que ser atendidas Pela sociedade Pela família Pelo Estado Se elas não são atendidas Alguém vem atender De maneira equivocada E o crime Está fazendo isso Por quê? O crime Ele acaba Ativando masculinidades Muito violentas Ele acaba Ativando o mercado De consumo de massa De maneira muito imediata Ali Ele abre uma porta Ele dá poder Porque a arma é poder Quem tem arma tem poder E quem tem um poder ilegal No território E ele acaba E muitos dessas organizações Só que isso é fêmero Dura até os 20 anos No máximo 25 anos Aí o que acontece E essas organizações Elas reproduzem E emulam Laços Como se familiares Fossem Existe um texto Maravilhoso Chamado Irmandade Em que se estuda A juventude Nas organizações armadas Esse texto Do Gabriel Feltran Que é brasileiro Mas é professor Na Paris 3 Na França É muito interessante Porque ele vai dizer isso Olha Essas organizações Capturam a partir Da lógica de irmandade Também Então é necessário Veja O crime é um fenômeno Multidimensional Ele é social Econômico Urbanístico Ele é psíquico Ele é psíquico Ou seja Então é muito importante Que a gente tenha Respostas Desse viés Deputado Renato Infelizmente O programa caminha Para o final Porque a gente Precisa ver Uma série de programas Sobre isso Mas eu não posso deixar De querer ouvir A sua opinião O Supremo Decidiu E na decisão Do Supremo Ele disse Que essa decisão Ela perdurará Até que o Congresso Possa legislar Sobre isso Mas ele estabeleceu Um limite De 40 gramas Eu não sei Por que Não sei Por que foi 15 Foi 20 Isso está causando Muita celeuma Inclusive o ministro Fux Eu queria ouvir um pouco Porque Isso não vai abrir Mais ainda O mundo das drogas Para essa juventude Nos Estados Unidos Eu tenho um amigo meu Que mora por exemplo Em Maine Na região de Boston Lá Foi descriminalizado O porte Para a cannabis recreativa Mas lá Os postos de venda São oficiais Se pagam imposto É uma loja Ele não vai Para a boca de fumo Comprar a maconha Ele tem uma loja ali Oficial Funcionando Com proteção Esse é um debate Bom Eu queria ouvir isso Eu vou falar três coisas É uma polêmica Eu vou falar três coisas Veja A sociedade As sociedades humanas Usam psicoativos Desde a história da humanidade Sim Pronto Então Várias sociedades Tentam regular O uso recreativo Medicinal Ou religioso Desses psicoativos Por exemplo As sociedades nórdicas É um monopólio do sistema Por exemplo No caso do álcool Por exemplo O álcool Tem um monopólio do sistema Se você pega Noruega Suécia Finlândia Você tem um monopólio do sistema O monopólio da venda do álcool Do álcool Não é que o álcool é proibido O álcool é vendido pelo próprio Estado Em lojas do sistema A Holanda A Holanda por exemplo Ela Ela tem um Não é um regime de descriminalização É um regime de tolerância Em lugares fechados Registrados E conhecidos Para por exemplo Utilização De Utilização de cannabis Não pode ser da praça Exatamente Não pode ser espaço público Não pode ser associada Não pode ser associada A álcool Isso reduziu Por exemplo Indicadores de violência Mais da metade Dos Estados americanos Os Estados Unidos da América Tem 50 Estados Mais da metade Dos Estados americanos 27 Tem caminhado no sentido Da descriminalização Pronto Então vamos lá Qual foi a decisão do Supremo Essa é a segunda questão O Supremo descriminalizou a maconha? Não Ele vai dizer o seguinte Ele legalizou o uso? Não Ele vai dizer o seguinte Não é Deixa de ser Um ilícito penal Passa a ser um ilícito civil Por quê? De até 40 gramas Por que isso? O legislador O legislador Na atual lei de drogas Já tinha feito No texto da lei A diferenciação entre Mercancia E uso Para diferenciar Que o usuário Não é mercador O usuário Não é traficante Ok? Bom O legislador Na lei de drogas Na atual lei de drogas Não é na anterior A atual lei de drogas Que está fazendo 20 anos A atual lei de drogas Ela já tinha No texto da lei Só que foi um problema O texto da lei O Brasil O Brasil precisa Enfraxer o tráfico O texto da lei O texto da lei Não definiu Critérios objetivos E ficou ao bel prazer Do aplicador da lei Diferenciar o usuário Do traficante Qual é o grande problema? É que Cometeram-se Grandes injustiças raciais O filho branco Da classe média Portando Ele era tratado Como usuário O filho negro Pobre da periferia Portando a mesma quantidade Era tratado Como traficante Isso é uma injustiça O que o Supremo Decidiu É que tem que ter Critério objetivo Para tratar Tanto o filho Da classe média Como o filho Da periferia Isso é muito importante A droga continua Sendo comprada No traficante Esse é o problema É preciso caminhar Para a regulação Eu defendo a regulação Esse modelo Da regulação Portanto Que passa pela Regulação do mercado Possibilidade do autocultivo Por exemplo Eu estou com um projeto De lei aqui Com mais 12 deputados Para a utilização Da cannabis No SUS Porque ela tem Grandes Efeitos Propriedades Terapêuticas Terapêuticas Neurológicas Por exemplo Então a gente tem que enfrentar Esse debate Enfrentando os tabus Entendendo que a chamada Guerra às drogas Na verdade Fez uma guerra Aos mais pobres Aos jovens negros Periféricos Que foram tratados Pelo sistema criminal Diferentemente De como são tratados Por exemplo Para mim o caso clássico É do filho Da desembargadora Do Mato Grosso Que foi A zona sul do Rio de Janeiro Vamos falar A zona sul do Rio de Janeiro A filha O filho O filho da desembargadora Do Mato Grosso A zona sul do Rio de Janeiro Sempre foi uma cã Sempre cheirou com carina Então é o seguinte E eles nunca foram alcançados Pela ação O problema é que o traficante No Brasil Continua preservado Essa decisão Que não regula Você vai mandar O sujeito Para comprar Até 40 gramas Para o traficante Foi um passo Importante Para abrir o debate Agora eu acho Que tem que ter A regulação Da produção ao consumo Veja Eu acho que a experiência Estadunidense E europeia Ela tem que ser aprendida Por nós Pode ser aprendida Os inventores Da guerra As drogas Quem inventou A guerra As drogas Foi o Nixon Os inventores Da guerra As drogas Abandonaram A guerra As drogas Mudaram Mudaram o paradigma E eu acho que seria bom A gente aprender Com os erros dos outros Deputado Renato Roseno O ministro Silva Almeida É um parceiro Ele está recebendo O título de cidadão Ele é um parceiro Aqui Do nosso Escritório E é um parceiro Do Da comissão Direitos Humanos Isso Hoje O ministro Veio Nós Fizemos a apresentação Do nosso produto Do acordo De cooperação técnica O Estado do Ceará E a Assembleia do Ceará E o nosso comitê De prevenção Tiveram reconhecimento Do ministro Em tentar nacionalizar Essa nossa experiência De prevenção À violência Legal Nós Firmamos Em dezembro O último Um acordo De cooperação técnica Com duração De 36 meses Nós vamos entregar O primeiro produto Não tem custo Para o ministério É a Assembleia do Ceará Está Digamos assim Produzindo Uma política pública Nacional É orgulho Para os cearenses Eu fico muito Eu tenho orgulho E tenho responsabilidade E é bom que o Brasil Abrace isso A prevenção Claro Nós agora Elaboramos Uma metodologia Eu quero agradecer muito A equipe do comitê De prevenção Nós elaboramos Uma metodologia Para a intervenção Dos municípios Em que nós Conseguimos mapear Entregamos isso Ao ministério 163 municípios No Brasil Que precisam De urgente intervenção Em prevenção De norte a sul Do país Nós temos agora Mais 24 meses Nós vamos entregar Uma minuta de decreto De política de atenção À vítima de violência A vítima da violência Precisa ser atendida A mulher vítima de violência Precisa ser atendida O jovem vítima de violência Precisa ser atendido Entregar isso ao ministro E o prazo não Porque nós estamos Na cuide contra o tempo E vamos também Entregar uma minuta De um decreto De uma política E tudo é para ontem No Brasil Tudo é para ontem Então para nós É muito importante E o ministro Silvio de Almeida Ele se inscreve Na grande tradição brasileira De grandes intelectuais negros Que começa com Luiz Gama Patrocínio Lélia Gonçalves Clóvis Moura Guerreiro Ramos Edson Santana Abdias do Nascimento Sueli Carneiro E que eles Reinterpretam o Brasil A partir deste lugar De intelectual negro E o nosso grande negro Machado de Assis Também É tido e havido Como um dos maiores escutores Do mundo Ontem eu estava revendo Aquele vídeo Em que uma crítica literária Norte-americana Disse assim Como este homem Não ganhou o Nobel De literatura Não havia Nobel Naquele tempo Grande Machado de Assis Que não havia Nobel De literatura Naquele tempo E foi traduzido A memória posta De Brás Cuba Que virou o bú Nos Estados Unidos Depois do vídeo Dessa americana Todo mundo querendo saber Que livro é esse E etc O bruxo do Cosme Velho O bruxo do Cosme Velho Não, eu estou lendo agora Estou lendo agora Em todos os escritos Do Luiz Gama São escritos Entre 1850 Até 1880 Ele morreu em 1882 Eu sempre digo assim A preta tia Simoa Mulher cearense negra Que liderou A primeira greve Dos jangadeiros Com seu marido José Napoleão Ela fez isso Em 1881 Ou seja São as gerações E nós estamos aqui Por causa deles Eu acho que é muito importante Eles são os grandes lutadores Da liberdade do Brasil Deputado Renato Muito obrigado Por ter vindo ao programa Parabéns ao ministro Silvio de Almeida Pelo título Mais do que juros Cidadão cearense Ministro de Direitos Humanos Nessa parceria sensacional Que o deputado Inclusive passou Aqui detalhes De políticas públicas Germinadas aqui Com muito orgulho Nosso No Ceará Na Assembleia No Comitê de Prevenção E que agora o ministro A oportunidade de discutir Uma aplicação de uma aplicação O posto de saúde O posto de saúde Escritório Freitito De Alencar A primeira sucursal Do escritório Freitito Um escritório de direitos humanos Para as comunidades Que estão na luta Por terra Território Pela sua dignidade Os direitos humanos São a ferramenta Da democracia E da dignidade Deputado Renato Muito obrigado Mais uma vez É muito bom A gente podia fazer Uma série de programas Vou falar com a Eleni Mas é sempre bom Quando o deputado Vem aqui Obrigado No questão de ordem A gente fica por aqui O programa volta amanhã Até lá Legenda Adriana Zanotto